Olá, olá! Eu sou o Rafael e esse é o canal do Cultuga. Você sabia que Lisboa tem mais de 100 igrejas? Neste vídeo da série Para Ver em Lisboa, nós escolhemos 5 igrejas com histórias bem diferentes que você vai gostar de conhecer. Vamos lá? Essa é a igreja de São Roque, que fica aqui no Chiado. Quem vê a fachada não imagina a preciosidade que se encontra aqui dentro. Ela impressiona pelo seu tamanho e aspecto diferente das outras igrejas de Lisboa. A igreja de São Roque tem uma estrutura retangular com 4 capelas de cada lado, além da Capela Morta. A capela mais impressionante dessa visita é a Capela de São João Batista. Ela foi feita na Itália por encomenda do rei português Dom João V, famoso por suas obras de luxo, rica em pedras preciosas e repleta de mosaicos. Sim, essas imagens são formadas por mosaicos, não são pinturas. Aqui nesse Largo, junto ao Rocio tem uma das igrejas mais surpreendentes de Lisboa. É a igreja de São Domingos. Essa é uma igreja histórica em ruínas. A igreja de São Domingos passou por um forte incêndio em 1959. O que vemos aqui são as impressionantes ruínas deixadas pelo fogo e a sua simples reconstrução das paredes laterais e do teto. Por conta dessa simples remodelação, a igreja de São Domingos se mantém totalmente diferente das outras igrejas aqui na Baixa de Lisboa. Como curiosidade, aqui também foram colocadas duas relíquias de Fátima, um pedaço de lenço e um rosário usados pelos pastorinhos. Hoje em dia, a igreja funciona normalmente com casamentos, batizados e missas. Essa daqui é a igreja de Santo Antônio, uma das mais importantes da cidade e você vai saber porque agora. Santo Antônio faleceu em Pádua, na Itália, mas nasceu aqui em Lisboa no final do século XII. Estamos a poucos passos da Sé Catedral. E por isso, muita gente passa por aqui e nem imagina que essa igreja foi construída no local onde teria sido a casa dos pais de Santo Antônio. No subterrâneo, tem um curioso espaço que fazia parte dessa casa original deles, chamado popularmente de Quarto de Santo Antônio. Outra das muitas curiosidades daqui é que essa imagem do Altar Mor resistiu ao famoso terremoto de 1755. Fora do centro histórico de Lisboa, também belas igrejas, como essa daqui, a pequena igreja de São Sebastião da Pedreira. Apesar de estar bem perto do Parque Eduardo VII e do Elcorte Inglês, muita gente não sabe que vale a pena aproveitar para conhecer a igreja de São Sebastião da Pedreira. A primeira coisa que nos solta os olhos nessa pequena igreja são esses incríveis painéis de azulejo. Ela está toda restaurada. Olha só os detalhes em talha dourada e esse lindo teto. Essa é uma das construções mais antigas do bairro das Avenidas Novas, original do século XVII. A última igreja da nossa lista é também uma das mais famosas da cidade. Estamos no mosteiro do Jerônimos e vou te mostrar agora a igreja de Santa Maria de Belém. Imponente e histórico, o mosteiro do Jerônimos é um dos monumentos mais importantes de Lisboa. Todo esse complexo foi construído há mais de 500 anos e é um símbolo da arquitetura manuelina, ou seja, da época do rei Dom Manuel I. Apesar de ficar no mesmo complexo do mosteiro, a entrada da igreja é feita separadamente e é gratuita. Logo na entrada vemos os túmulos de dois símbolos das grandes navegações. O poeta Luís de Camões, autor de Os Lusíadas e o navegador Vasco da Gama. Na parte da frente da igreja estão diversos túmulos, entre eles o do seu idealizador, o rei Dom Manuel I. Outra coisa que nos chama a atenção é que essa é uma igreja alta e muito imponente, com bonito trabalho na pedra. Além disso, podemos ver também esses impressionantes vitrais. Escolher 5 igrejas em mais de 100 que tem na cidade não foi uma tarefa fácil. Qual dessas nossas escolhas você mais gostou? Conta aqui pra gente nos comentários. E pra ter Portugal mais perto de você, inscreva-se aqui no Cultuga. Muito obrigado e até a próxima! Tchau!